Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E galera, é o seguinte, hoje eu tô pensando em fazer uma trollagem com a minha namorada. A trollagem vai ser da seguinte maneira, eu tinha comprado uma aliança diferente da que eu tenho hoje porque a minha, ela está muito apertada no meu dedo. A minha é essa daqui e ela tá apertada, ela tá custando pra sair, tá vendo? Ela sai, mas com muito custo. Então o que que eu pensei em fazer? A minha namorada, ela tá ficando aqui comigo, só que agora ela tá ali no banheiro, entendeu? Provavelmente vai demorar um pouquinho, então dá tempo suficiente pra fazer a trollagem que eu tô pensando em fazer com ela. Como vocês viram aí no título, hoje eu vou simplesmente jogar a minha aliança fora na frente dela. Eu vou pegar essa aliança, vou, sei lá, começar a falar alguma coisa aleatória que eu não quero mais usar, que não sei o que. Ela vai ficar muito bolada e eu vou pegar, tirar na frente dela e jogar no lixo. Vou jogar a aliança no lixo, vai estar na frente da minha namorada, tipo assim, loucura, né? Mas o que ela não sabe é que eu tenho outra aliança que eu já tinha pedido pra fazer, que essa é maior e cabe no meu dedo direitinho. Eu tô basicamente trocando de aliança. E querendo ou não, eu vou jogar no lixo também, então não vou perder a aliança antiga. Eu acho que o ato de eu jogar a aliança no lixo vai afetar o psicológico dela. Ela vai pensar tipo assim, que isso, velho? Ele tá jogando simplesmente o que une a gente no lixo. Eu acho que ela vai pensar isso, né? Vamos ver qual vai ser a reação dela. Eu já vou preparar as coisas, vou deixar essa aliança nova aqui no meu bolso. Vou, sei lá, vou deitar aqui assim, colocar uma coberta, que quando ela sair eu já vou começar essa trollagem. Então, antes disso tudo, já deixa o like, porque tá valendo a pena. É uma trollagem tipo assim, maluca, entendeu? Deixa bastante like se vocês estão gostando das trollagens. Se inscreve no canal se você não for inscrito pra você perder nenhuma trollagem, nenhum vídeo que eu faço, porque eu tô fazendo muito vídeo legal nessa casa nova. Demorou? Não perde nada. E se você já for inscrito, me segue aí no Instagram que tá aparecendo aí pra vocês. Lá eu posto muita coisa no meu dia a dia e a gente tem um contato muito mais direto, né? E muito mais frequente. É isso. Acompanhe aí que vocês vão ver o que vai acontecer nessa casa. Gente, eu acho que ela tá acabando, eu acho que ela tá saindo já. Vamos lá, vamos esperar. Ela tá saindo, ai meu Deus. A aliança tá aqui no meu dedo, a aliança normal. Tô vendo aqui na câmera uns vídeos que a gente gravou. Ficou bom? Ficaram bons, ficou legal. Ai, tá chovendo? Tá chovendo, tá chovendo. Fome, meu bem, vou comer. Você ia comer alguma coisa? Quero, vou lá. Calma aí, amor, eu tenho que te falar uma coisa. Deixa eu colocar essa câmera, ela tá desligada. Deixa eu só colocar ela aqui no cantinho pra gente poder falar uma coisa com você direito. Ai, é o seguinte. Sabe essa aliança? Tem um tempo já que a gente tá com a mesma aliança e tal, a gente é a marca do nosso namoro. Quer trocar? Eu não quero mais usar. Quê? Por quê? Não quero usar aliança. Ah, você tá bonito demais, você vai usar aliança. Eu não quero usar aliança mais. Você vai usar aliança? Eu não quero mais, eu vou tirar. Para! Eu vou tirar aliança. Por quê? Tirei. Cansei de aliança. Não sei. É como que você cansa de aliança assim? Não existe isso, não sei. Tipo, você namora e você vai usar aliança. Isso. Não quero mais usar. Ah, tá bom, então também não vou usar. Você não vai usar? Não. Ok. Sabe o que eu vou fazer? Aham. Vou pegar essa aliança e vou jogar no lixo. Por quê? Não sei. Não, me dá, só vou guardar. Por que guardar? Porque eu vou. Não, me dá. Não, me dá lá fora. Tem dois anos. Eu vou jogar no lixo. Me dá. Amor, eu vou jogar na fora. Me dá. Amor, não. Eu vou jogar aliança. Ai, ai. Amor, você pegou. Não, me dá aliança. Não, não vou te dar. Você vai jogar fora. Por que você vai jogar fora? Não, você não vai usar. Você não vai usar, não usa. Eu quero usar mais não. Então, não usa. Não, tá. Me dá aí, eu vou por no lixo. Eu vou começar a gravar daqui a pouco. Deixa eu até pegar a câmera aqui. Então, se você tem que estar de aliança. Deixa eu pegar a câmera aqui. Você é o que eu vou fazer? Ah. Eu vou gravar esse momento. Pronto, tô gravando esse momento. Pra que você tá gravando? Gente, vou jogar a minha aliança fora. Vou jogar a minha aliança fora. Me dá. Eu não tô acreditando. Pega. Que nojo. Eu vou jogar a minha fora também. Não, mas... Pega. Você tem certeza que você vai jogar fora? Pega agora. A menina tá lá. Eu vou jogar lá na bolsa de janela. Pra que a gente vai jogar fora? Mas eu joguei a minha no lixo só. Dois. Eu vou jogar fora. Você não vai usar. Eu também não vou usar nunca mais. Vamos conversar, então? Não, não quero. Para de gravar, porque você começou a ter gravado nada. Pra galera ver que eu não quero mais usar a aliança. E daí? Eu vou jogar lá fora. Quer dizer, eu já joguei. Sabe de rir. Você tá sentindo o fedorzinho? Acho que é a aliança que tá no meio do lixo. Um. Você quer que eu pegue a aliança? Dois. Eu vou pegar a aliança. Quer? Eu ponho ela de novo no dedo. Tá, calma. Pegue lá. Vou pegar a aliança. Aliança. Nossa. Peguei. Agora você vai ter que lavar. Não, mas ela tava em cima do papel limpo. Que nojo. Os papéis estavam limpos. Nossa. Toma, 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 toma. Toma, toma. Eu não quero. Para. Torce no que é a aliança. Amor, pera aí. Vem cá. Então eu vou jogar no lixo. Acendi a luz. Vou jogar ela no lixo. Você vai jogar? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa. Joguei. Joguei no lixo. Pega. Um. Amor. Não joga. Dois. Pera. Calma. Você tá muito abusada. Oousada. Jogando fora só porque eu joguei. Lógico. Se eu não vou usar, eu também não vou usar. Não tô obrigada a ação de aliança. Também a gente não tá terminando. Eu só não quero usar mais a aliança. Eu também não vou. Você não vai usar a aliança? Desliga essa câmera. Desliga. Calma, você não quer usar a aliança mais? Não. Ó. E se eu te falar que é brincadeira? E porra que você tá jogando a aliança no lixo? Simplesmente porque eu tenho uma nova. Só que essa aqui. Essa aliança não é sua. Amor, eu pedi essa aliança. Deixa eu ver. Eu pedi. Pedi o onde? Pedi na internet a mulher. Eu tava conversando com a mulher pra ela me dar uma aliança nova. E uma que, ó, ó. Que houvesse no meu dedo direitinho e não ficava apertada. Então pega a do lixo, porque você joga fora o trem que você me deu tem dois anos. É verdade. É pra guardar. É cor da ação, né? É, mas eu acho que a gente realmente... Pera aí. A gente vai ter que lavar ela. Agora lava ela aqui. Cuidado. Você que vai lavar, não vai encostar? Vai, abre o negócio aí. Nossa, por que que eu fui jogá-la no lixo? Também não tem que... Se você tiver jogada ali fora, você tem que comprar outra. Deixa eu te falar um negócio. Eu tô gravando esse vídeo aqui já tem um tempão, você nem sabia. Lembra o momento que eu tava com a câmera na mão, fingindo que eu tava só vendo? Eu tava gravando. Eu gravei até essa cara. Não. Gostei. Já era, meu bem. Você acaba de ser... Toma. Você vai guardar onde? Vou guardar na minha bolsa. Vai guardar na aliança velha? Lógico. Por quê? Porque você me deu tem dois anos. Ai, que fofa que ela é, galera. É, eu tô com a minha aqui, entendeu? Essa aqui é agora a minha nova aliança. E olha só, galera, olha que interessante. O quarto assim, ele tá claro. Se eu desligo isso aqui, olha como é que ele fica mais escuro. Isso porque a luz tá acesa. Por isso que a gente tá deixando sempre essa luz acesa. Porque ela ilumina um pouco mais o quarto, tá vendo? Mas então o vídeo foi esse, galera. Tentei trollar ela aqui, né? Jogando a aliança fora. Realmente joguei fora. Mas lavei ela de novo e tudo mais. E não foi desmerecendo a aliança. Foi simplesmente porque eu já troquei. E agora eu tô com uma nova e uma muito melhor. Tudo bem, amor? Tudo médico. Eu não gostei disso não, tá? Enfim, galera. Essa trollagem foi um pouco mais rápida. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like aí. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E se você já for inscrito, me segue no Instagram. Que está aparecendo pra vocês. Demorou? Então é nóis. Um beijo. E fiquem com Deus. Beijos. E... 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma